A mordida deles te faz sangrar sem parar. Eles podem te perseguir por quilômetros, só esperando você se cansar. E quando você não conseguir escapar, eles começam a te devorar ainda vivo. Isso pode parecer uma história de terror, mas esses monstros são bem reais. Esses répteis carnívoros são os lagartos mais pesados do mundo. O super olfato deles pode detectar sangue até 4 quilômetros de distância. Eles têm garras afiadas e serrilhadas e dentes iguais aos dos tubarões para dilacerar as presas. E a mordida deles tem uma toxina que não deixa o sangue coagular. Esses dragões não precisam cuspir fogo para serem extremamente mortais. Hoje veremos os problemas.